Bom pessoal, é o seguinte, pra gente tirar a ferrugem dessa chapa, eu já tentei uma vez fazer com o intercape aquele disquinho de pôr na furadeira, né? Que é a escovinha de aço. Perdi um tempão aí em cima e não consegui tirar esse ferrugem. Então hoje eu vou tentar de outra forma. Então pra isso a gente vai precisar de um recipiente aí pra estar colocando ela dentro, né? Como eu não tenho um pronto, eu improvisei aqui com umas madeiras e tal. A gente vai precisar de um carregador de celular ou de notebook. Ele tem que ser corrente contínua, tá? Esse que eu tô usando aqui é de 9 volts por 2 ampere. E a gente vai precisar também de um pouco de sal, um pouco de água também. E a gente vai precisar de um prego grande, esse prego aqui é bem grande. Ou você pode estar usando uma barra roscada, um pedaço de ferro, qualquer coisa. Só que é importante você colocar alguma coisa que você não use, né? Que você pode jogar fora porque isso daqui vai acabar afinando, isso daqui vai meio que desaparecer, tá? Isso aqui derrete. Então não pode ser uma peça que você usa. Então agora eu vou colocar ela aí e vou colocar água com sal. Cobriu totalmente ela, né? A gente vai colocar um pouco mais de sal. E agora é o seguinte, pessoal. Essa fontinha aqui, ela tem as garrinhas, né? Mas não tem problema. Se a sua não tiver, é só você colocar de alguma maneira assim, testar, morder ou se não enrolar o fio. E daí você vai testar. Um fio tem que vir no prego, que é o que vai derreter, e o outro tem que vir na peça. O fio que vai começar a borbulhar é o fio que tem que ficar na peça. Se você colocar e essa peça aqui começar a borbulhar, tá invertido. Então você muda. De repente você quiser fazer pelo polo, negativo na peça ser desenferrujado, positivo na barrinha de ferro que você vai colocar. Aí pessoal, tá vendo? Começou a borbulhar a peça, tá vendo? Só que tá muito devagar. Essa fonte eu acho que é muito fraca. Então eu vou colocar a fonte do meu notebook. Ela é 19, né? Ela é 19 por 3,42 Ampere. 3,42 Ampere. Então eu vou colocar e vamos ver como é que vai ficar. Fiz no improviso mesmo, mas ficou bem melhor. Só que essa garrinha aí, você tá vendo que ela tá saindo bolinha? Isso também, o correto não é, tá? Ela ficou com pouco contato. Como tem muito ferrugem, ela tá com pouco contato no ferro. Mas aí aos poucos ela vai melhorando. E agora a gente vai largar aí. Esse negócio borbulhando até soltar o ferrugem. Um outro detalhe aí pessoal. Aquela, o nosso prego ali também ficou meio pequeno, tá? Porque se a gente aproxima ele, ó. Fica bem melhor, né? Vou colocar ele aqui dentro só pra ver como é que fica. Pessoal, eu coloquei uma barra um pouquinho maior. Olha aí que legal. Mais forte, né? Então agora é só deixar aí sem pressa, que aos pouquinhos ele vai soltando toda essa ferrugem aí. Agora eu vou deixar assim. Coloquei duas espuminhas ali em torno da chapa pra não ficar em contato, né? E olha a cor que já tá a água. Olha aí pessoal, duas horas se passou. Olha como é que tá a água. Agora a gente muda ele de lugar. Então um pouquinho mais pra cá. Se é um recipiente menor, né? Uma peça menor, você não tem necessidade de ficar mudando essa peça de lugar. Olha só o jeito que tá essa água. Agora eu vou tirar pra dar uma olhada e ver como é que ficou. Bem diferente, né? Agora pessoal, pra dar acabamento nisso daí, você pode usar uma lixa d'água, lixa pra ferro, né? Ou se não, aquele disquinho que você coloca na furadeira, né? Ou disquinho de aço, faz o acabamento, ela fica novinha. Bom pessoal, agora pra dar acabamento, vocês podem estar usando detergente comum. Se tiver alguma coisa melhor, você pode usar uma escova de aço também. Ou uma própria buchinha. Pessoal, esse deu o resultado final. Ela ficou bem limpinha. Viu que não é difícil de fazer. Você precisa dar fonte, né? No carregador de celular. Pode ser pilha também, se você tiver uma pilha forte. Aquelas células de notebook também dá. E daí você coloca lá pra trabalhar e deixa. Esse daqui ficou cerca de 4 horas. De molho lá. E depois a gente deu um acabamentinho aí com buchinha. Pode usar um bombreuzinho também, igual eu usei. Poderia ter ficado melhor, se tivesse ficado mais tempo. Mas o fim do dia já chegou e eu vou finalizar ela assim mesmo. Agora eu vou colocar ela no fogo pra secar essa água. E depois eu vou jogar um pouco de óleo aqui. Pra não voltar a enferrujar. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha aí. Compartilhe com os seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo.